Daí as pessoas perguntam assim, professora, para quem que a gente pode indicar a vitamina? Na real, a gente pode indicar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode tomar vitamina. Na real, qualquer pessoa deve tomar vitamina. Por que, se a gente parar para pensar, a não ser que seja uma pessoa que se dedica muito à alimentação, exercício físico e tal. Mas via de regra, a gente precisa muito de vitamina. Para qualquer público. E aí, existem aqueles medos que a gente tem. Mas se o paciente for diabético? Mas se o paciente for hipertenso? Se for um paciente oncológico, que a pessoa está com câncer. Se for um paciente idoso? Se for um paciente criança? Com quem? Quem eu posso indicar? Então, você pode indicar para todo mundo. Eu vi a pergunta que a colega fez aqui, a Isabela. Isabelle. Isabelle. A Isabelle fez uma pergunta, veja bem. Sara, cita doenças que posso agregar ao meu paciente com polivitamínicos da farmácia, melhorando meu ticket médico. Olha só essa pergunta dela, como que é uma pergunta interessante. Eu falei sobre isso no desafio, na semana do desafio. Qual é um dos grandes impactos que a gente tem quando a gente inicia a nossa carreira profissional? Um dos primeiros impactos que a gente tem é o seguinte. Para farmacêutico, é muito mais fácil conseguir emprego na drogaria do que conseguir no hospital, do que conseguir no laboratório. É muito mais fácil para a maioria de nós. Então, nós vamos parar na drogaria. Quando você chega na drogaria, a drogaria não é necessariamente um estabelecimento de saúde. Ainda mais se a gente estiver falando de uma grande rede. As grandes redes, elas focam mais no comércio mesmo. Nas vendas, no lucro. O que a gente tem de serviço farmacêutico, está mais em farmácia menor. E aí, qual que é o primeiro impacto, o primeiro perrengue que você tem, que você fica... Caraca, eu estudei pra caramba para ser profissional de saúde e agora eu tenho que vender. E agora eu tenho meta para cumprir. E agora o meu patrão me bota lá que eu tenho que vender tantas vitaminas por mês. Que merda é essa, né? E a gente fica muito enfurecido, a princípio, com essa realidade que a gente se depara. Quem nunca ficou com raiva de ter que vender, né? Pô, eu não sou vendedor, eu sou farmacêutico. A gente bate no peito para falar isso. Eu sou vendedor. Eu não sou vendedor, eu sou farmacêutico. Eu também passei por isso. Eu tive esse impacto. Eu tive esse conflito ético, sabe? Poxa, eu estou aqui aproveitando uma pessoa que está doente para empurrar remédio nela. Só que na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente, quem está na drogaria, trabalha com venda, trabalha com lucro, trabalha com lucratividade, tem que bater meta. Mas, sendo você farmacêutico, você pode fazer diferente. Você tem a possibilidade de fazer indicações precisas, sem empurrar nada para o seu paciente e dando a ele coisas que ele precisa e que ele nem havia cogitado. Então, por exemplo, o cara vai na farmácia para comprar a metformina. O cara que vai lá comprar a metformina, a metformina é um medicamento para diabetes. E ele vai lá para isso, né? Vim aqui comprar a minha metformina. Ele toma todo mês. Então, o que eu, como farmacêutico, eu preciso saber? O cara é diabético. O cara toma metformina. O que eu posso indicar para esse cara para melhorar a qualidade de vida dele? O que eu posso fazer para ele ter uma qualidade de vida melhor sendo diabético? E você tem opção. Por exemplo, no caso do diabetes, todo paciente que toma metformina, uma hora ele vai desenvolver deficiência de vitamina B12 e de vitamina B1. Porque essas vitaminas, elas acabam sendo muito consumidas quando o paciente, ele tem a alta da glicose, né? Falando de uma forma bem simplificada. Então, para o cara que toma metformina, ele pode usar a vitamina B12, ele pode usar a vitamina B1, que são exemplos que eu estou dando, né? Que na realidade você pode botar um complexo B aí, porque tem tudo isso. Quer dizer, não são todos. Você vê lá na farmácia, tem complexo B caro, você tem complexo B mais ou menos, tem complexo B baratinho. Quando você vai olhar a composição, você compreende. Para ser chamado de complexo, tem que ter três vitaminas. Para ser chamado de complexo B, pode ter só três. Mas pode ter todas elas, né? Então, a gente tem que estar atento a quais são as que tem ali. A gente tem que estar atento a quais são as que 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 são as